Olá, boa tarde. Você acompanha agora alguns destaques desta sexta-feira. O Brasil assumiu hoje a presidência temporária do Conselho de Segurança da ONU. O cargo é rotativo, sendo ocupado por embaixadores dos principais países do mundo. Durante o mês de julho, o brasileiro Ronaldo Costa Filho será o responsável por presidir os encontros. Costa Filho definiu as metas do Brasil para o período em que vai ocupar a cadeira de presidente temporário do Conselho de Segurança da ONU. Acreditamos poder contribuir para a busca comum pelos membros do Conselho com a paz e a segurança, tendo presente a nossa posição singular de país de dimensões continentais com mais de 150 anos de convivência pacífica com seus vizinhos. Um dos pontos que priorizaremos em nossa presidência é a comunicação estratégica em operações de manutenção da paz, com o intuito de melhor engajar-se com a população local em cada missão da ONU, sempre com respeito aos direitos humanos e combatendo a violência. Quinze países participam do Conselho, sendo cinco deles permanentes por terem fundado o grupo. São eles China, Estados Unidos, França, Rússia e Reino Unido. Essas nações possuem poder de veto a qualquer decisão proposta pelo colegiado. Os demais ocupam cadeiras de maneira rotativa e possuem poder de voto comum. O Brasil voltou a ocupar o cargo no início de 2022 e permanecerá nele até o fim de 2023. Antes de deixar a posição, o representante brasileiro deve ser presidente novamente em outubro do ano que vem. As fraudes no comércio eletrônico somam prejuízos de mais de 60 milhões de reais só nos primeiros cinco meses do ano. Os estados do sudeste do país são os mais atingidos pelos golpistas. Não é de hoje que a Cláudia faz compras pela internet. Normalmente faço várias buscas, mas eu tenho alguns, dois, três sites que eu confio e eu sempre vou procurar neles. Em uma busca recente, quando achou a promoção que procurava em um desses sites, resolveu fechar mais uma compra. Os protocolos padrões foram todos seguidos. Tudo parecia normal. São detalhes muito pequenos que nos enganam. Mas a empresária só percebeu que havia algo errado quando chegou a data prevista para a entrega do produto. Eu notei que as mercadorias não chegavam e também não tinha uma atualização onde está o teu pedido. Comecei a desconfiar. Tentei entrar dentro dos e-mails, tinha um e-mail de contato, número para você discar caso tivesse algum problema. Aí eu verifiquei que tudo era falso. O produto comprado pela Cláudia foi um vestuário, mas não é esse o item mais visado pelos criminosos. Eles costumam focar nos aparelhos eletrônicos que são mais caros, especialmente os celulares, que representam 48% dos golpes. Na sequência, aparecem os videogames e computadores. Segundo este especialista em e-commerce, o desejo de consumo por esses equipamentos é o que faz muita gente cair na cilada. Então, elas observam apenas as configurações, as especificações técnicas daquele aparelho, observam se o valor está de acordo com o orçamento que elas têm disponível e, estando de acordo pela ânsia de ter aquele aparelho, elas acabam fechando o negócio sem observar critérios mínimos, critérios básicos de segurança. Uma pesquisa realizada pela plataforma de compra e venda online OLX e pela Companhia de Proteção de Identidades Digitais, a Laumi, mostra que entre janeiro e maio de 2022, golpistas acumularam prejuízo de 62 milhões e 900 mil reais em todo o país. O Sudeste foi a região com mais fraudes confirmadas no período, com três estados no topo do ranking, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na capital paulista, pode-se dizer que a Cláudia foi contabilizada duas vezes no levantamento sobre golpes. Com todo o cuidado que eu tive, eu ainda caí num outro numa segunda vez. Agora eu estou ficando bem mais esperta, mas realmente, assim, são mínimos detalhes que a gente tem que observar. Em ambas as situações, ela tentou recuperar o dinheiro perdido nas fraudes. A primeira vez que eu entrei em contato com a instituição do cartão, eles não me deram nenhum suporte e disseram que o problema era meu. Já nessa segunda vez, que é uma outra bandeira, eles já foram totalmente atenciosos, estão em análise e estou aguardando até a resposta, porque faz muito pouco tempo. A empresária conta que denunciou o esquema para as empresas que tiveram os sites clonados, mas não a polícia. É muito importante que o consumidor reúna o máximo de informações possíveis, para que, através disso, ele, no momento do registro do boletim de ocorrência, ele dê a possibilidade dos órgãos de investigação poderem buscar esses estelionatários, essas quadrilhas, identificar essas quadrilhas e, dessa forma, combater esse tipo de crime cibernético. Outro alerta do especialista é que a vítima deve bloquear o cartão de crédito utilizado durante a compra. Mas o mais importante mesmo, segundo ele, é evitar a fraude. Então, atenção às orientações. Antes de efetuar uma compra, observe se o site disponibiliza o CNPJ, telefone e endereço da empresa. Verifique no Google o grau de segurança e confiabilidade da página. Pesquise a reputação do site no consumidor.gov ou no Reclame Aqui. Sempre desconfie de grandes descontos. E cuidado com as ofertas que surgem nas redes sociais. O que a gente indica é que o consumidor, assim que ele verifique que aquele link, aquele anúncio, ele se trata de um golpe, que ele denuncie esse anúncio às plataformas de redes sociais, para que elas, dessa forma, consigam tirar aquele anúncio do ar e, dessa forma, também impeçam que outras pessoas caiam nesse tipo de golpe através desses anúncios. A Cláudia diz que aprendeu a lição. Tem que realmente prestar atenção. Agora é comigo a coisa. E o Senado aprovou a PEC que prevê estado de emergência no país, por causa da crise econômica causada principalmente pelo aumento dos combustíveis. O texto segue agora para a votação na Câmara. Os senadores aprovaram em dois turnos a PEC que traz uma série de medidas para diminuir os impactos gerados pela alta dos combustíveis e aumentar o valor de benefícios sociais. A proposta estabelece estado de emergência no país para viabilizar a criação de um voucher temporário de mil reais para caminhoneiros autônomos e um benefício para taxistas. O texto também amplia até o final do ano o Auxílio Brasil e o Vale Gás. O impacto da proposta nos cofres públicos pode chegar a 41 bilhões e 200 milhões de reais. Além de aumentar em 1 milhão e 600 mil o número de beneficiários do Auxílio Brasil, a previsão de um incremento de 200 reais no valor do programa até dezembro deste ano, passando o valor para 600 reais mensais. O Vale Gás também sobe para cerca de 120 reais a cada dois meses. A aprovação da PEC contou com votos de alguns senadores que se manifestaram contra trechos da proposta, mas votaram favoravelmente. A justificativa foi de que os mais carentes precisam de ajuda neste momento de crise no país. O governo decretou estado de emergência para não correr o risco de cometer crime eleitoral ao repassar benefícios assistenciais a menos de três meses das eleições, o que é proibido. A exceção é durante a vigência de estado de emergência. Mas, segundo Bezerra, as medidas autorizadas pelo decreto são somente aquelas previstas na PEC. O texto prevê a modificação na forma de ressarcimento aos estados na redução da tributação do etanol hidratado. Segundo Bezerra, para dar mais equilíbrio aos preços finais da gasolina e do álcool, influenciados pelo teto de 17% de arrecadação de ICMS, o governo vai precisar repassar o valor de 3,8 bilhões aos estados. Esse dinheiro deve ser aplicado em créditos tributários. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações às 17 horas com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia e uma excelente tarde para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho